Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte rapaziada, vamos chegar numa conclusão aqui Tem gente que critica Cicupira, tem gente que critica Bruno Guimarães, tem gente que critica Nicão, tem gente que critica todo mundo Acho que todos os jogadores que já passaram pelo Atlético, em algum momento eles já foram criticados Tiago Nunes como treinador, eles foram criticados por alguma coisa Cara, mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém Seja o cara que está lá diariamente, ou o cara que vai lá uma vez no ano para cobrir o jogo de outro time Que tenha falado mal da estrutura do Atlético Não sei se você conhece, mas seja do CT do Caju, as poucas pessoas que frequentam ali Seja a Arena da Baixada, cara é bizarro, é unanimidade assim, acho que dá para falar em unanimidade Você tem elogio em relação à estrutura para a imprensa, elogio em relação à estrutura para a torcida Em relação à estrutura para o próprio jogador Isso é muito importante, né? Porque a gente vive uma fase no futebol brasileiro que estrutura é algo que traz mérito Estrutura tinha que ser obrigatória Todos os clubes deveriam ter CT, todos os clubes deveriam ter o melhor ali Para se praticar um bom futebol, o melhor futebol possível Mas não é assim que acontece Então, a pergunta que eu faço é O Atlético está na frente dos concorrentes por causa da estrutura? Uma estrutura melhor ali no estádio? O fator casa em 2021 pode voltar a ser preponderante por tudo que a Arena da Baixada tem Que outros estádios não tem? Um conforto mesmo, sabe? Porque o jogador de futebol, cara, ele é posto em umas situações bem chatas Hora de aeroporto, é voo, é viagem, é muito treinamento, é desconforto muscular, é lesão Sabe? Então, em algumas situações ali, isso pode ser reparado por uma estrutura muito boa Você ter mais equipamento para cuidar uma lesão e ficar bem mais rápido Você ter uma estrutura boa, até mesmo de voo De fretar voo Para não ter que ficar lidando com voo de linha, sabe? E eu fico pensando assim Quanto isso real faz diferença Eu acredito que a diferença na vida do jogador Seja gigantesca Seja gigantesca Existe uma diferença gigantesca Sabe? E eu fico pensando A gente está em uma fase de pandemia, né? A gente está em uma fase que o campeonato paulista vai ser jogado no Rio de Janeiro Campeonato paulista vai ser jogado no Rio de Janeiro Copa do Brasil entre times do Nordeste vai ser jogado no Rio de Janeiro Então a pandemia está deslocando todo mundo O Atlético não pode nem treinar, nem jogar em Curitiba Então são situações assim que eu vou te falar o seguinte, cara Eu vou te falar o seguinte Se já pode fazer diferença Num contexto normal A qualidade da estrutura do Atlético Num contexto de pandemia Eu acho que potencializa mais ainda, né? Porque, pô Você tem uma recuperação mais fácil O Atlético sofreu com recuperações, hein? O Atlético sofreu com recuperações ano passado Vários jogadores ficaram um tempo bom fora Nicão ficou Eric ficou Santos ficou Cittadini ficou Sabe? Então Imagina se o Atlético não tivesse tanto tempo O Nicão fora Ou o Santos É que o Santos, boa parte da lesão dele Foi na paralisação pela pandemia Mas Tiago Heleno se machucou Enfim, vários e vários nomes Acabaram ficando de fora Essa recuperação rápida é super importante Porque você tem um intervalo de jogos Muito curto Muito curto Sabe? Então, pô O cara ficou duas semanas fora E uma temporada comum Poderia ser, sei lá Dois jogos Agora são cinco Porque o futebol brasileiro Tá entrando em colapso Com essa tentativa de calendário Então Acho que qualquer detalhe Vai fazer muita diferença Na disputa do campeonato brasileiro Na disputa das principais competições Qualquer mísero detalhe E a estrutura tá longe De ser um mísero detalhe Como eu falei É algo que todos os clubes deveriam ter A gente não deveria estar tendo essa discussão Pelo bem do futebol brasileiro Mas não é assim que as coisas acontecem O Atlético tá muito na frente O Atlético é um clube que investe Na preparação No autodesenvolvimento dos seus atletas Não é à toa que uma galera Vem se recuperar na academia do Atlético Você acha por quê? Sabe? Então O que eu venho trazer pra vocês é o seguinte O que eu venho trazer pra vocês é o seguinte O Atlético não aproveitou Tanto o fator casa O Atlético teve dificuldade pra recuperar jogadores O Atlético teve Alguns momentos de dificuldade De preparação física Mesmo com toda a estrutura Então O que eu espero ver na próxima temporada Ou na temporada atual É que essa estrutura faça mais a diferença Que o clube consiga utilizar mais Isso depende de jogadores Isso depende de diretoria Isso depende de comissão técnica Sabe? Utilizar ele melhor É que os jogadores tenham disciplina O suficiente pra Utilizar aquilo bem E depois não ir pra noitada Mas A gente fala de De detalhes Assim Detalhes tão pequenos de nós dois E o que eu posso garantir Garantir É que eu não sei se muito à frente Mas que o Atlético da frente Tá E que o Atlético pode utilizar ainda mais Esse fator de estrutura Pode Pode ser algo bem mais explorado Pelo clube Beleza rapaziada? Vídeo mais curtinho Acho que o tema É É bem pequeno Falando sobre estrutura Falando sobre Situação do futebol brasileiro Pandemia É Mas De qualquer maneira Já são Três vídeos ao longo do dia Né? Conto com a ajuda de vocês Sempre deixando like Sempre deixando comentário E daqui a pouco tem live Faço convite Vem comigo Vem 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 de live Vem comigo Tamo junto Até a noite Viu?